Fala pessoal, tudo bem? Saudações, eu sou o professor Elvis Chaves, você está no canal Partitura e Teclado Fácil, seja muito bem-vindo, e eu estou aqui hoje para divulgar mais um material que eu estou lançando para pessoas que são iniciantes ou para aqueles tecladistas que são mais experientes, enfim. Eu estou lançando o meu manual das escalas musicais para tecladistas, e é o seguinte, se você é um músico iniciante ou experiente procurando aprimorar suas habilidades no teclado arranjador, provavelmente você já deve ter se deparado com teoria musical, partituras, essas coisas, e lá vem as escalas, as escalas e as suas notas e digitações. Pois bem, eu quero mostrar para você que o meu manual, ele foi desenvolvido de forma simples, de forma concisa, para atender justamente uma dificuldade que os alunos têm, que é de encontrar a digitação das escalas no material só. Tem gente que vai pesquisar na internet, passa dias, horas pesquisando a nota, é uma confusão grande, né? Então, esse manual é perfeito para você que tem essa dificuldade de memorizar as notas das escalas e as suas digitações para a mão esquerda e mão direita. Então, ele serve não somente para quem estuda teclado, mas também para quem estuda acordeon, piano, instrumentos de teclas, né? De uma forma geral. Com o nosso manual, com o manual que eu desenvolvi, esse que está aí do lado, você está vendo é desse lado de cá, né? Desse não. Você terá acesso a informações claras, concisas, sobre as escalas musicais, incluindo a sua construção, padrões de digitação, dedilhado, né? E a aplicação prática, né? Você vai aprender a fazer as escalas e vai ganhar mais habilidade com elas. Além disso, nós incluímos o quê? As digitações da primeira página, de forma resumida, para que você não tenha que estar passando página a página. Então, você vai ver que aqui, ó, vou passar aqui para você ver. Opa, ó, na primeira página você tem a digitação das escalas maiores, mão esquerda, mão direita. Na segunda página você tem digitação das escalas menores, mão direita e mão esquerda. E o dicionário se desenvolve assim, ó. Você vai ter o nome da escala, você vai ter as notas da escala, o desenho, né? Uma demonstração, inclusive, esse design que vocês estão vendo aí, essas cores, eu fiz com a ajuda da minha filha, né? Ela aqui foi dizendo, papai, coloca assim, faça desse jeito. Então, tem a mão de Evelyn Chaves aí, tá? A futura, melhor flautista da galáxia. Aqui embaixo você tem a digitação, né? E todas as escalas, ó, página a página, todas as escalas maiores, sustenizadas, bemolizadas, organizadas na ordem do ciclo de quintas. Depois das maiores você vai encontrar as escalas menores, que são as relativas. Mas está tudo aqui, você só tem que virar a página, né? Tá, tá, tá aí, é tudo tranquilo. Pois bem, não perca tempo. Adquira logo esse material, por quê? Ele vai estar sendo lançado por um precinho que é praticamente uma taxa, né? Eu estou atendendo a um pedido dos alunos, eu fiz pensando nos alunos, na dificuldade que eles tinham, e muitos deles disseram, professor, poxa, muito legal. Esse material eu não tinha achado na internet, né? Não encontrei em livro nenhum. Então, assim, me ajudou bastante. Divulgue, venda esse material, passe, por que não, né? Então, eu gostaria muito de poder passar gratuitamente, mas infelizmente o canal precisa, a escola precisa, e é uma taxa muito pequenininha. Para adquirir, você vai encontrar um link aqui na descrição, ou então aqui nos cards, né? E é o seguinte, quando você for preencher, muito cuidado para colocar o seu e-mail correto, sua senha, e a plataforma vai enviar para você todos os passos para você fazer o download do seu arquivo, do manual, que é um arquivo PDF, você não vai receber pelos correios, tá? Deixe de brincadeira. Se você tiver dificuldade com essa história de tecnologia, você fala com o vizinho, você fala com o primo, você fala com o sobrinho, com o neto, com alguém, alguém vai lhe ajudar, e você vai conseguir ter acesso ao seu manual. E é o seguinte, quem comprar pela plataforma tem acesso vitalício. Não tem essa história de daqui a um ano, acaba o acesso, aí você tem que pagar de novo. Não, você vai pagar a taxa somente uma vez, e você vai ter acesso vitalício. Aí o que é que acontece? Você vai ter acesso às atualizações. Por quê? Porque existem escalas pentatônicas, maiores, menores, existem escalas menores, melódicas, harmônicas, e quem sabe esse professor aqui não inventa de colocar nesse material. Então, se você adquirir ele agora, você está adquirindo esse formato, essa edição, e as suas atualizações futuras. Então, não perde tempo, tá? Sem muitas delongas, recado dado. Mostra aí para os amigos, fala para o seu professor, mostra na escola, compartilha aí com o pessoal, porque é um material muito bom, num precinho muito pequeno, e todo mundo fica feliz estudando as escalas musicais no teclado com o manual do professor Elvis Chaves. Vou ficando por aqui, tá? Adquira o seu, garanto que você vai gostar. Vou lá. Não esquece de se inscrever no canal, ligar o sininho e deixar o seu like, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.